Nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui é o Ogro e hoje nós vamos ficar com a mira fina. Vocês aprenderão e repassarão comigo todos os conceitos básicos e técnicas que os melhores jogadores usam pra atirar melhor. Vale lembrar que se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like se esse conteúdo é interessante pra você. Bom, basicamente nós temos dois tipos de mira, o tracking e o flicking. Tracking é basicamente você seguir o seu alvo com a mira enquanto você está atirando, tá? Tracking, traduzido para o inglês, significa rastrear, perseguir. Então aqui você tá perseguindo o seu alvo, correto? Esse é o tracking. O flicking, ele é mais pra armas de single shot, snipers, etc, e é basicamente entre um tiro e outro você corrigir rapidamente a sua mira. Ah, Ogro, eu posso fazer tracking com a wingman? Pode, você tá seguindo aqui o alvo e enquanto você segue o alvo você tá atirando. Tá vendo? Isso é fazer tracking com a wingman, basicamente o flicking é basicamente isso aqui. Você tá com a mira fora, você puxa a mira pra onde o seu alvo tá e então atira. É uma mira bem mais baseada em previsão e o tracking é uma mira baseada em reação. Você vê o movimento do seu adversário e você segue ele com o mouse, tá? Você vai reagindo ao movimento dele e a wingman você tem mais ou menos a previsão de onde ele tá, puxa o mouse e acerta, ok? Existe uma mira mista de tracking com o flicking que é muito natural de você adquirir com o tempo, mas é bobagem. Isso, por exemplo, é pra players que não estão acostumados a fazer flicks tão longos como esse aqui, ó, que são flicks difíceis, ó. Então é uma mira que eu uso quando eu tô de sniper, eu deixo a mira, eu dou uma seguida no alvo até perto e se o alvo se mover bruscamente aí eu flico, tá? Essa é uma mira mista, isso você pega com o tempo, é uma misturinha um pouco delas. Então eu deixo sempre a minha mira perto do alvo pra que o flick fique mais natural, tá bom? Então vamos lá, em detalhes então, tracking, tá? As armas que tem rajada, que tem uma sequência de tiros maior, né, e que você precisa manter esses tiros no alvo. Então vamos falar a R-301, a R-99, qualquer metralhadora, são sujeitas a essa mira de tracking, essa mira de ficar seguindo o alvo. Enquanto você segue o alvo, é claro que você tem que controlar o recuo da arma, mas basicamente a técnica é de seguir. Temos uma coisa muito interessante aqui, tá? Nós temos treinos, por exemplo, de flick, você poderia ficar aqui no campo de treinamento apenas vendo aquele alvo móvel lá e segurando o seu mouse e treinando no mouse, tá? Tipo, nossa, tô seguindo bacana, tô conseguindo acertar o pente inteiro, porém, no jogo não é assim que funciona. O que que acontece no jogo de tiro? O seu alvo não vai se mover de uma maneira tão previsível e você também não vai ficar parado, tá? Você também vai mover de um lado pro outro, tá? Então mais um agravante, mais um nível de desafio pro seu treino. Eu vou mostrar uma coisa que a maioria das pessoas não pensa enquanto está tirando, tá? O Apex, por exemplo, ele não tem arma hitscan. Todas as armas são projéteis, tá? A bala, ela tem inércia. Então a bala, quando você atira paradinho, reto, ela faz uma trajetória reta. Quando você se move pra esquerda, essa bala ganha velocidade pra esquerda. Ela ganha velocidade pra esquerda. Faz uma curvinha. Deixa eu pegar a alternator aqui, que é uma metralhadora que tem uma cadência um pouco menor e que a velocidade de projétil não é tão grande. Vocês vão ver, nossa, muito nitidamente a curvinha que a bala faz. Olha só. Tá vendo que ela tá fazendo uma curvinha pro lado que eu estou andando. Então se eu andar pra direita, ó, a curvinha da alternator vai pra direita. Vocês estão vendo a bala fazendo assim, ó. A bala não tá retinha, ó. Assim é o tiro reto. Assim é com o movimento pra esquerda, ó. Claramente pra esquerda. Claramente pra direita. Tá vendo? Então a bala, ela tem a sua velocidade de movimento pro lado em que você está se movendo. Desta forma, vamos supor se você tá num alvo aqui e tá se movendo para a direita. Você sabe que sua bala também tá se movendo pra direita. Então você pode mirar no meio ou mais pra esquerda do alvo. Por quê? Você sabe que enquanto você tá se movendo, né, a bala também tem essa trajetória de movimento. É como se você estivesse dando deslocamento lateral pra sua bala. E ela tem mais chance de acertar o seu alvo. Se você estiver se movendo pra direita e estiver atirando nessa área aqui do alvo, por mais que a sua mira esteja no alvo, na hora que você se deslocar, a bala vai fazer uma curvinha. Entendeu? Dá pra perceber? E ela tem a chance de errar o alvo. Tá vendo? Ela tem a chance de sair um pouco fora, mesmo que sua mira esteja dentro. Não é o melhor teste fazer com a alternator, porque a alternator realmente tem um espalhamento de bala um pouco grandinho. Mas vamos ver com a mira puxada aqui se dá pra ilustrar isso. Olha só. Tá vendo? Então, tá um pouquinho melhor. Às vezes eu ainda acerto. Mas basicamente é isso. Dependendo da arma, dependendo da distância, essa curvinha que a bala faz, ela atrapalha no seu tracking. Então, basicamente, você está fazendo o tracking pra esquerda, você joga a mira um pouco pra direita. Isso é natural, porque você vai ter que jogar a mira pra compensar, né? A segunda parte do treino. A primeira parte é justamente o que eu falei, né? Você fica aqui e vai seguindo o seu alvo e tentando acertar os tiros, tá? Acompanhando a mira. A segunda parte do treino é justamente você adicionar movimento lateral. Enquanto você estiver se movendo lateralmente, se você quiser jogar a mira um pouquinho pro lado oposto no que você está se movendo, tá ok. Porque a bala tem essa compensação de momento, tá? Mais importante ainda, quando você está usando uma pistola como alternator, como a RE-45 automática ou wingman, tá? Porque essas pistolas, elas te dão uma velocidade de movimento lateral maior, né? Quando você pega uma Spitfire, por exemplo, que é uma metralhadora pesadona, o seu movimento fica bem restrito. E, consequentemente, você também tem um tracking melhor. Vocês devem ter percebido que, por exemplo, com a Spitfire, é mais fácil seguir o seu alvo. Porque o seu próprio movimento está tão lento que ele não atrapalha tanto na sua sequência o A-Blizzard. Que isso, Apex Led? Que isso, Respawn? Deixa eu fazer meu vídeo. Bom, voltando aqui ao papo, eu troquei a alternator pela R-301, que é uma arma mais mansa pra atirar. A alternator eu queria mostrar só que a trajetória das suas balas é afetada pelo seu movimento, mesmo que só um pouquinho. Então, nível 1 de treino é você ficar parado e acompanhando o seu alvo. Tentar, né? Com a mira, ficar com a mira nele e acertar os tiros, enquanto tenta controlar um pouquinho do recoil. Nível 2 é você se mexer junto, tá? Pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Enquanto descarrega o pente, tá? Então, como a gente falou, tenta deixar a mira sempre no meio aqui, se você puder. Se você não puder deixar no meio e quiser deixar um pouquinho pra lá, tá ok. Um pouquinho na direção oposta ao movimento. Então, se você está se movendo pra direita, deixa a mira um pouquinho pra esquerda, porque... A trajetória da bala que eu mostrei, ela vai compensar e vai acertar o alvo. Então, pra esquerda, compensa pra direita. Pra direita, compensa pra esquerda. A direita, compensa pra esquerda. Pra esquerda, compensa pra direita. E a trajetória da bala, ela vai seguir, tá? Esses são treininhos de tracking. Obviamente, o seu alvo não vai ter um padrão tão previsível como a gente falou. Isso aí, infelizmente, você só vai poder treinar com um amigo. No Apex, a gente ainda não tem lobby personalizado pra você treinar. Mas existe um aplicativo chamado Aimtastic. Aimtastic. Se eu não me engano, ele é gratuito na Steam. E ele é... Desculpa, querido. Deu um soluço aqui. E ele é muito foda. Recomendo o Aimtastic, que é justamente um aplicativo pra você treinar a mira. Ah, Ogro, tem o Aim Hero, tem outros aplicativos. Tem. Aí você escolhe o melhor pra você. Beleza? Então, vamos lá pro Flicking. Beleza? O Flicking é aquela técnica de... Previsão. Onde você prevê, né? Na qual você prevê onde o seu alvo vai estar. E tenta corrigir rápido pra onde a posição dele vai estar pra justamente acertar o tiro. Ficar fazendo tracking com esse tipo de arma funciona relativamente. Mas, às vezes, o movimento que você vai ter que fazer pra compensar na hora do tiro, já que não é uma rajada constante, vai se parecer com o Flicking. Então, dá pra você fazer tracking dependendo de como o seu adversário estiver se movendo. Mas, eventualmente, você vai precisar daquela corrigida. O cara deu um slide, o cara pulou, o cara tomou uma granada e foi jogado pra longe. Enfim. É difícil de dizer. Bom. Flicking, ele se apoia muito em memória muscular. Memória muscular tem a ver com a sua sensibilidade do mouse, com a sua maneira de lidar com o seu periférico. Então, basicamente, pra você ser o mais preciso possível, O ideal é jogar com uma sensibilidade baixa, com um mousepad grande, tá? Mousepad de 20, 30 centímetros. Uma mesa que tenha espaço pra você, justamente, poder mexer com a sua mão com liberdade. Ok? É basicamente isso. Muito treino, tá bom? Vejam que, se eu tiver parado, é mais fácil acertar os flicks. E se eu tiver andando, né? A wingman, ela tem a mesma... Olha só, uma bala vai pra um lado ou pra outro. Se bem que a velocidade de viagem da wingman é bem rapidinha. Mas veja só como é que a gente tem um certo padrão de movimento pra um lado e para o outro. Quando a gente acerta a tira de wingman. Quando a gente atira, sei lá, de flatline, por exemplo. Deixa eu tentar uma flatline aqui. Pra vocês verem que nas armas pesadas é a mesma coisa, né? A arma vai um pouquinho... As balas vão um pouquinho pra direita quando eu me movo pra direita. As balas vão um pouquinho pra esquerda quando eu me movo pra esquerda. E elas pegam mais reto quando eu tô paradinho. Normal. Então, basicamente, lembrem-se, lembrem-se. Se você tá se movendo pra... Pra direita, compensa um pouquinho pra esquerda. Se você tá se movendo um pouquinho pra esquerda, compensa um pouquinho mais pra direita. Enquanto flicando, tá? Você, às vezes, tá mirando num alvo pequeno. Às vezes, tá mirando num alvo à distância. Às vezes, tá tentando acertar uma cabeça. Se você tá tentando acertar uma cabeça e tá mirando pro lado, às vezes, você tende a acertar aqui na outra cabecinha aqui do lado. Não é exatamente o seu alvo, né? Então, você tá mexendo pra um lado, compensa pro outro. Tá mexendo pra um lado, compensa pro outro. Dessa forma, você consegue acertar a cabeça que você quer acertar, de fato. Vamos tentar acertar ali no meio, por exemplo. Com o flic é complicadinho. Não é minha especialidade, mas olha só. Opa, uma. Você passa. Tenta passar um pouquinho. Porque se você passa um pouquinho, enquanto você tá se movendo pra esquerda, olha só. Você consegue errar, errar. Busquei a cabeça errada ainda, enfim. Precisa de bastante prática. Uma cabeça se foi. Errei bastante. Outra cabeça se foi. Errei um pouquinho. Então, é muita questão de memória muscular. Muita questão de precisão pra ter um flic aprimorado. Você que conhece um jogador que flica muito bem, tem que dar parabéns pra esse cara, porque com certeza ele treinou bastante. Aí, eu postei aqui, né? Com certeza ele treinou bastante. E dá aquela, né? Consertada na sua mira. É interessante ver também que, por exemplo, a puxada de viseira aqui, da Wingman, ela tampa muito do seu alvo. Então, quando você tá mirando no seu alvo e às vezes ele abaixa, dá um slide, as suas mãos e o revólver tampam o seu alvo. Então, é ruim pra você mirar assim. É ruim. Às vezes, se a arma tá em cima do alvo, você acaba perdendo a noção de onde ele tá. Por esse motivo, o flicking é ainda melhor com a Wingman, por exemplo. Você pode deixar a mira fora do alvo e puxar pro alvo quando você quiser acertar. Você tem a visão inteira do alvo, mesmo que ela esteja na reta do revólver aqui. Você tem a visão inteira, você puxa e acerta. Puxa e acerta, tá? Então, basicamente, campo de treinamento é treino, é treino, é treino, pra você ter um flick legalzinho, pra você conseguir acertar os tiros, tá? Track com a Wingman funciona? Funciona, mas, né, você fica... É estranho você seguir o alvo, como eu falei, como você não tem rajada, né? Você tá seguindo o alvo meio que o tempo inteiro, mas você não tem bala o tempo inteiro pra desovar. Então, às vezes, fica um pouco estranho. Bom, um outro detalhe que eu gostaria de passar pra vocês é... Vocês já devem ter usado... Já devem ter ouvido o termo quickscope, tá? Basicamente, o termo quickscope se refere ao seguinte. Você tem o hipfire, que é atirar com a arma, né? From the hip, quer dizer, do quadril, né? Aqui do lado, assim, sem mirar. Você tem o aim down the sights, que é puxar mesmo a mira de ferro e mirar na mira da arma. Então, esse seria o hipfire, sem mira, né? E aí você vê que o espalhamento da mira tá enorme. E esse aqui é o com a mira, tá? É o aim down sights. Em alguns jogos, nós temos um fenômeno que é o seguinte. O quickscope. É uma técnica chamada quickscope. Em alguns jogos como o COD, o Modern Warfare 2, por exemplo, quando você começava a puxar a mira, começava, você dava o primeiro toquinho na mira, ele já contava como se o seu rifle estivesse escopado. Ele já contava como se o seu rifle estivesse completamente puxado. E o que que isso gerava? Gerava essa jogada na qual o jogador dava um toque na mira e já atirava. E mesmo a queima-roupa conseguia um tiro extremamente preciso. Ele dava um toque, atirava e acertava um headshot, às vezes, de 30 metros sem mirar. Isso, infelizmente, ou felizmente, não funciona no Apex. Então, se você puxa a mira e dá um tiro e acerta, é pura sorte. A mira só vai ficar completamente precisa e aí você vê o quadradinho ali, a alça de mira fechando, quando você realmente segura toda a visada e aí ele vira um sniper. Então, o quickscope no jogo não existe, vocês estão vendo. Era para eu estar acertando o alvo ali, mas a mira só fica realmente nesse pontinho quando você puxa a visada de uma forma completa. Então, o fenômeno do quickscope não existe, não é um tipo de mira, não é um tipo de técnica para a gente trabalhar. Então, repassando, tracking é você seguir o alvo, isso aí é treino. Passei três fases de treino, uma é parada, apenas com o mouse, seguindo o alvo e dando tirambinhos, tá? A outra é andando para um lado e para o outro, tentando manter a sua rajada no alvo. E a outra é você andando para um lado e para o outro e também o seu amigo ou o seu alvo se movimentando, como num jogo real. O flicking, a mesma coisa. Você começa parado e depois mexe para um lado e para o outro, de forma a ter um pouquinho mais de desafio. Detalhe, como o flick, ele produz esse efeito das balas desviarem um pouquinho quando você está se movendo, alguns jogadores, reparem, na hora que eles podem estar se movendo para um lado e para o outro, na hora de atirar, eles soltam o direcional, tá? Desta forma, a sua bala vai totalmente reta. Então, tipo, você pode se mover de um lado para o outro, é muito natural que as pessoas fiquem zanzando assim na frente de vocês, vocês já viram esse balé e os jogadores, alguns jogadores que trabalham com flick, na hora de flicar, eles soltam o direcional justamente para não haver desvio nas balas, já que é um pouquinho mais difícil de acertar quando você está andando, correto? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse conjunto de técnicas e de treinamentos para melhorarem a mira. A nossa live é twitch.tv barra jogue como um ogro. Se inscreva, deixa o like, beijão do ogro e até a próxima.